Diane, bom dia. Ontem, dia 2 de janeiro de 2023, aconteceu a posse da nova diretora e vice-diretora da Escola Ari Pimenta. A gente gostaria de saber como que é feita essa nomeação ou indicação, como que acontece essa escolha para esses novos cargos que vão dirigir, a partir desse 2023, a Escola Estadual Ari Pimenta Bujelic de Itaú de Minas. Bom dia, João Batista. Bom dia, ouvintes da Rádio Boa Nova. João, é isso mesmo. Ontem, nós tomamos posse, no dia 2 de janeiro de 2023, a posse do diretor e do vice-diretor da Escola Estadual Ari Pimenta Bujelic, onde esse processo ocorre no estado de Minas todo. Como que ocorre esse processo desde o início? Existe uma certificação que aqueles servidores que têm interesse, eles fazem essa certificação, que é uma prova, e se for aprovado, depois ele está apto, a pessoa está apta a participar da eleição. Então, a nossa eleição, esse ano de 2022, nós tivemos a eleição, também foi no estado de Minas todo, das escolas estaduais, que foi a votação no dia 1º de dezembro de 2022. Então, após essa certificação ser aprovada, a pessoa ser aprovada e tudo mais, nós concorremos à eleição. Nesse ano de 2022, nós tivemos somente a nossa chapa, que foi eu como diretora e a Jusceline como vice-diretora da Escola Ari Pimenta. Então, não tivemos mais nenhuma chapa montada. Essa gestão agora, ela será válida por quatro anos, de 2023 a 2026. Então, nós acreditamos aí que fizemos um excelente trabalho nesse período de 2019 até 2022. 2022, e nós pretendemos continuar aí com um excelente trabalho, ajudando mais pessoas, fazendo a diferença na vida dessas pessoas, principalmente daqueles que estão aqui na escola, que passam aqui por nós, que são três anos, né? Nossa escola é de ensino médio. Então, são três anos, primeiro, segundo, terceiro ano, do regular. Não somente o regular, nós temos o EJA também, nós temos curso de cursos técnicos, inclusive nesse ano nós vamos ter o curso de artes visuais. As inscrições e matrículas estão abertas e após eu vou explicar mais sobre isso também. Então, nós acreditamos aí que iremos dar continuidade nesse trabalho e continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. E com Deus nos abençoando e abençoando também aqueles que estão, aí são nossos parceiros, estão conosco a todo instante, para que nós possamos fazer aí da nossa escola um exemplo e também um exemplo para nós, para os nossos estudantes, para os nossos funcionários, para a nossa comunidade e que muitas vitórias nós possamos aí adquirir nesse período. Dianne, antes de continuar conversando, eu quero parabenizar, a gente acompanha já há algum tempo, bem de perto, esse trabalho de gestão que tem sido feito aí na escola e a gente só tem que elogiar e parabenizar pela dedicação, a gente conversava agora há pouco em off, que dá para perceber que você gosta do que faz e isso é muito importante. É muito bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente faz com muito amor e é isso que a gente percebe que acontece na gestão da Escola Aripimenta. Mas eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa qual é o papel do diretor da escola, qual é a função, o que ele faz aí dentro da escola. Ô João, desde já, muito, muito obrigada mesmo pelo reconhecimento, pelo carinho, desde quando nós estamos aí na gestão da escola, você sempre está nos acompanhando e nos dando todo o apoio a cada instante, né? Muito obrigada mesmo por todo esse apoio e por todo o reconhecimento. E realmente, eu sou suspeita a falar porque de mim mesmo é algo que realmente eu sou apaixonada no que eu faço, faço com muito amor mesmo, dedicação. As pessoas que estão ao meu redor, que me acompanham, elas sabem disso. Não precisa nem eu estar expondo a todo instante em relação a esse fato, né? Mas realmente é algo que eu faço com muito prazer, com muito gosto e vou continuar aí com esse trabalho, com essa dedicação, porque eu realmente amo o que eu realizo. E junto, lógico, com aquelas pessoas que estão, aí são meus parceiros, estão junto comigo, e a gente não faz a gestão da escola sozinho, né? Nós dependemos de outras pessoas, principalmente dos professores, dos funcionários da limpeza, da parte pedagógica. daqueles que estão aqui conosco a todo instante e aqueles outros também que, direto ou indiretamente, fazem parte aí da nossa gestão. O João, então, o papel do diretor, assim, é incansável. Ele é responsável por três partes principais, né, na escola, que é a parte financeira, a parte pedagógica e a parte administrativa. Isso é essencial na vida de um gestor. E nós sempre falamos o seguinte, a parte financeira é a parte mais burocrática que nós temos na gestão de uma escola. E onde nós temos que ter muita atenção, porque qualquer falha, qualquer erro, qualquer falta de atenção, nós vamos responder por uma coisa aí para o resto da vida da gente. Então, é algo super, assim, importante na vida de um gestor. Só que também, eu acredito que na parte administrativa e a parte pedagógica, também é de suma importância, principalmente a parte pedagógica. Porque nós lidamos com vidas, né, vidas dos nossos estudantes, que a gente deseja passar para eles aquilo que é o de melhor, fazer com que eles venham enxergar o futuro deles, né. Então, não somente um gestor, mas aqueles professores que principalmente estão com eles a cada instante dentro da sala de aula. E o nosso papel é esse, nosso papel é para que eles venham a acreditar nos desejos, nos sonhos, aqueles sonhos de estudar, de conquistar algo na vida. E não somente aquilo que nós vamos ensinar da parte, seja de química, matemática, português, inglês, enfim. Mas, principalmente, a vida. O que a vida nos ensina, como nós temos que ser e o que nós devemos desejar aí futuramente, né. Que é aquilo que é de bom para nós, nós vamos passar para os nossos estudantes também. E a parte administrativa aí da nossa escola também. Nós lidamos com vidas também, né, a todo instante. É, pessoas, os nossos professores, os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham na parte administrativa junto com a gente. Também é de suma importância. E nós contamos com essas pessoas a cada instante, né, para que nós possamos fazer aí um excelente trabalho. Resumindo, João, eu acho que não existe uma parte principal, seja administrativo, seja pedagógico e seja financeiro. Eu acho que as três andam totalmente juntas e a harmonia de estar realizando em conjunto as três é o que vai ser o sucesso aí de uma gestão eficiente, de uma gestão onde realmente nós vamos despontar aquilo que a gente precisa e que é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, elas se sintam felizes, estar trabalhando conosco, estar conosco, estar fazendo uma gestão juntamente conosco é excelente. E que nossos alunos venham aprender também, João, conosco, né, aquilo que nós demonstramos, fazemos, porque futuramente é eles que vão estar aqui no nosso lugar, gerindo uma escola, gerindo a parte pedagógica, a parte financeira, a parte administrativa. E eu quero ressaltar também em relação à minha vice, a Jusceline Neto, o excelente trabalho que ela vem realizando aí juntamente conosco, que está sendo um sucesso extraordinário, a entrada dela na nossa equipe na gestão escolar foi muito gratificante para todos nós, ela realmente executa um excelente trabalho e ela veio para somar e nós estamos aqui também para somar, para dar continuidade aí nesse trabalho extraordinário. Jânia, e a escola já tem um calendário para início nesse ano, como que estão previstas aí as atividades para esse início de ano aí na escola de Pimenta? Oi, João, temos sim. O início do ano letivo, ele se dará no dia 6 de fevereiro de 2023. Nós estamos trabalhando aqui na escola, né, a nossa parte administrativa, ela não para, porque, no entanto, nós temos que prestar contas do ano de 2022 e temos prazo para isso, então estamos trabalhando. A Secretaria da Escola também está funcionando, porque o período de matrícula, nós tivemos um período de cadastro, né, na verdade, e agora nós temos o período de matrícula, inclusive ele se encerra agora dia 13 de janeiro. Então, aquelas pessoas que fizeram o cadastro escolar, elas devem trazer as documentações aqui na escola, o horário de funcionamento das 7 da manhã até as 17 horas. Para aqueles que fizeram o cadastro, eles precisam trazer CPF e RG do estudante, se ele for menor, tem que trazer do responsável também, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Então, não basta somente ter feito o cadastro na época que foi realizado, tem que trazer a documentação aqui na escola também. E só ressaltando também, João, nós temos aí o período de editais, que provavelmente nós não temos o calendário para isso, mas quando a gente tiver, nós divulgamos na rádio também. O período de editais para professor, para TB, para SB, nós provavelmente será lá no final de janeiro. Então, aqueles que fizeram a inscrição no estado de Minas, para lecionar ou para trabalhar em qualquer outra área, tem que ficar atento a essas publicações dos editais, porque depois eles serão realizados aqui na escola. Tem o dia, tem o horário certinho e nós divulgaremos aí, para que todos tenham assim a ciência disso e para que possamos aí começar o ano de 2023 de venta em poupa. Para esse ano de 2023, quais são os cursos que serão oferecidos pela escola? João, para esse ano de 2023, nós temos aí primeiro, segundo, terceiro ano regular. A nossa escola, ela funciona no período matutino e no período noturno, né? Só que nós temos uma pequena diferença, que nós começamos aí em 2023 com integral, perdão, 2022 com integral, e agora nós vamos dar sequência em 2023 com ensino médio e tempo integral, que realmente, graças a Deus, foi um sucesso, está sendo um sucesso, esse período integral. Então, resumindo, nós vamos ter primeiro e segundo ano em ensino médio e tempo integral, não tem opção de estudar no período matutino, é somente integral. O terceiro ano, que é uma turma que irá se formar agora em 2023, nós temos ela somente no período matutino, ele não é integral. Porém, o ano que vem, nós vamos ter todas as turmas, primeiro, segundo e terceiro ano integral. E aí não vai ter nenhuma turma mais, somente matutino. E nós temos os cursos à noite, né? Que é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio regular, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio regular, primeiro, segundo e terceiro ano de EJA. E também nós vamos ter um curso técnico, que esse curso técnico é artes visuais, para esse ano de 2023. Jânia, eu quero agradecer pela atenção de sempre com a nossa reportagem e parabenizar, né? Pelo trabalho que tem sido realizado aí. A prova de uma chapa única, exatamente, penso eu que é o desejo das pessoas que estão próximas aí, de que o trabalho seja continuado, né? Ou seja, o trabalho, está um trabalho bom, então é preciso que ele continue. Então, e que Deus, e desejar, né? Que Deus ilumine vocês, dê muita sabedoria, porque é um desafio trabalhar com jovens, mas também é muito compensador quando a gente percebe que está podendo fazer a diferença na vida deles, né? E eu sinto que é isso que vocês contemplam aí. Então, Deus abençoe vocês, parabéns. Coloco sempre a rádio à disposição de vocês, de toda a escola, para tudo aquilo que for necessário. Eu que agradeço pelo carinho de sempre, muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo reconhecimento, muito obrigada pelas palavras, realmente você me emocionou, e muito obrigada por estar sempre à nossa disposição. Eu digo o mesmo para vocês também, nossa escola está de portas abertas, naquilo que vocês precisarem, estamos à disposição. E que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele possa aí nos direcionar, realmente é um desafio muito grande mesmo, trabalhar com jovens, trabalhar com pessoas, mas acreditamos aí que Deus sempre está nos guiando, nos orientando, passamos por alguns momentos que às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas de repente vem uma reviravolta, que Deus mostre o caminho aí para a gente, e nós seguimos em frente, damos continuidade. Muito obrigada mesmo, João, e naquilo que precisar, sabe que pode contar conosco sempre. Um grande abraço, obrigada ouvintes da Rádio Boa Nova, um bom dia a todos, um feliz ano novo, e que seja um ano de muitas bênçãos aí nas nossas vidas. Um abração, João. Obrigada.